Vem! Onda enche de força pra seguir Nesse oceano Viver e sentir Aos céus peço proteção, peço proteção E em homenagem a tudo que passamos A festa vai começar Já é Vem! Vem a dançar E não deixo meu sábado cair Nesse desafio eu Me equilíbrio Tô dominado para não me afogar Abro a mente para poder te encontrar A sua brisa vindo me faz viajar O grito julgares A outra minha Eu aprendi Que a felicidade a gente encontra ao dividir Que o rosto tem primeiro favor Estrere a dança Me deixa obedecer E não deixo, não vou deixar cair Esse Deus no salvador tem raiz Ter o seu desafio Eu vi Não vou deixar Vai tentar Se não När E mais que vai Toma o cuidado para não me afogar A tua mente para poder te mostrar A tua vida me não tenta viajar Me faz viajar Vai, vai, vai 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 Olda, supera Olda, carrega De boca, na escalada Porta, na escalada